Em áudio vazado, analista do Flamengo diz que Rogério Senne pediu cinco jogadores do Fortaleza. Que história é essa? Quem são esses cinco jogadores que o Senne pediu lá na equipe carioca? Todos os detalhes eu trago aqui para você no BL. Salve, salve, nação Tricolor. Me chamo Dudu Damasceno. Você está no Bora Leão, onde encontra conteúdo sobre Fortaleza todo santo dia de torcedor para torcedor. Faço convite para você se inscrever no botãozinho que tem aqui embaixo. Clica aí. Clica no sininho ao lado para garantir a notificação na tela do seu celular a cada vídeo ou live nova. O que é muito importante é deixar teu like. Deixe teu like para fortalecer o trabalho. Deixe teu like. Deixe teu like. Porque o história é confusa. Vou tentar trazer todos os detalhes aqui para você. Antes disso, só lembrar que esse vídeo é feito com o patrocínio do OneFootball. O melhor aplicativo sobre futebol do planeta para você ter aí na tela do seu celular. E para fazer o download é super simples. Só usar o link que está aqui na descrição. Baixe OneFootball e você não vai se arrepender. Pois bem, na última sexta-feira, dia 9 de julho, surgiu nas redes sociais, em grandes portais, um áudio vazado de um analista do Flamengo descendo o cacete no Rogério Senna. E até aí não teria o que eu trazer para cá. Não seria assunto para nós, torcedores do Fortaleza. Mas no áudio que o analista frita completamente o ex-treinador do Fortaleza, ele diz que o Senna pediu cinco jogadores do Fortaleza por lá. Vamos escutar aqui o áudio que tem no site do Globo Esporte, tá? Cara, eu não consigo entender, se eu sei bem se é você. Achei que ele ia cair ontem. Achei que ele ia cair contra o Fluminense. O cara não cai. Não sei por quê. Estou esperando o errado. A gente vai sangrar em uma competição, tomara que não seja, Libertadores, para tirar ele. Ou perder para Chapecoense no final de semana, que é improvável, mas poderia ser. Cara, ele é uma pessoa ruim. Rapaz. Não tem outra definição, não. Uma definição melhor não. Uma pessoa ruim. O cara é perdido. O cara faz merda. O cara critica os departamentos. Assim, ele não tem respaldo do pessoal de cima. Deixa ele meio perdido aqui. Mas ele está lá, cara, quase um ano já. Ele nunca se interessou em sentar com o pessoal da análise lá de desempenho, que é os caras de tática e tal, para ver quais são os processos, o que é que faz. Ele nunca se interessou em sentar lá no nosso departamento, porra, virar e falar assim, porra, gente, eu estou precisando de pessoas e tal. Estou precisando de jogador, estou precisando de um cara assim, o que vocês têm, me ajudem. Ele só chega para a gente e fala assim, eu quero o jogador do Porto Alesa. Aí a gente vira e fala, pô, a gente tem o melhor. Não, eu quero o jogador do Porto Alesa. Ele já pediu cinco, se eu não me engano. Cinco. Hoje, até onde, força a barra? Rapaz. Rapaz, né? Que fritada aí do analista de scouts do Flamengo para o treinador, né? Criticando a metodologia, falando da arrogância, que isso, até nos melhores momentos do Sene, porque a gente tinha esse porém, né? Ele sempre, nas coletivas, falava aquelas coisas e tal, mas quando está ganhando a gente não se importa muito, né? Lá, que ele foi quando nos largou no ano passado, com a realidade de disputar títulos, né? Foi eliminado da Copa do Brasil, eliminado da Libertadores, acabou sendo campeão brasileiro, mas continua sendo fritado por lá, né? E quem são esses cinco jogadores que o técnico Rogério Sene pediu por lá? O pessoal do futebol cearense, o portal futebol cearense, que tem muita credibilidade, conseguiu apurar com exclusividade esses nomes, e eu trago aqui para a gente conferir agora, tá? Exclusivo, confira os nomes dos jogadores do Fortaleza indicados por Sene no Flamengo. Nessa sexta-feira, um áudio vazado de Roberto Drummond, agora ex-analista de scout do Flamengo, chamou a atenção do futebol brasileiro. O áudio de mais de três minutos contém críticas ao treinador do atual campeão brasileiro, Rogério Sene, e membros da comissão técnica, tá? De acordo com Roberto, Sene insistia no pedido de atletas com quem o ex-goleiro havia trabalhado no PC. A equipe de análise do Flamengo não concordava com as indicações, pois analisava que haviam jogadores de melhor nível, tá? Confira um trecho escrito do áudio. Ele só chega para a gente para falar assim, eu quero o jogador do Fortaleza. A gente virava e falava que tem o melhor. Ele já pediu cinco, se não me engano, até hoje força a barra com um. Acredito, né, antes de ler que a matéria é que esse que ele força a barra seja o Felipe Alves, né, por conta do estilo de jogo dele, e o Flamengo sofreu com goleiros, né, o Diego Alves com lesão, o Hugo não se consolidando e tal. Ainda segundo Roberto Drummond, Sene chegou a solicitar a contratação de cinco jogadores do Fortaleza, e que um desses atletas o Sene ainda forçava para ser contratado. No áudio, Roberto Drummond não cita nome de jogadores, apesar de dizer em outro trecho do áudio que uma das indicações estaria atualmente no Ceará. E aí vocês já sabem que é, né, tem duas opções pelo menos. O Portal Futebol Cearense conseguiu com exclusividade os nomes dos cinco jogadores indicados por Rogério Sene. Foram eles, o goleiro Felipe Alves, obviamente. O lateral direito, Gabriel Dias, tá? O que está agora no Ceará não é o Marro, não é o Gabriel Dias. O Sene pediu Gabriel Dias no Flamengo. Gabriel Dias no Flamengo. Os atacantes Romarinho, que ele construiu por aqui. David, esse a gente já sabia, e o Zagueiro Quinteiro. Esse outro aqui a gente também já desconfiava, mas agora ele pediu Gabriel Dias, meu amigo. Meus amigos, o Sene me pediu Gabriel Dias no Flamengo. É assim, um negócio tão absurdo, tá? Todos esses jogadores chegaram no PC sob o comando de Sene. Gabriel Dias, o atleta citado que se transferiu para o Ceará, alternava a titularidade e reserva com Tinga. Aqui fala da história dos outros jogadores. Mas é isso. O Sene pediu cinco jogadores do Flamengo e insistiu por muitas vezes, né? Forçando a barra, como bem disse o analista de scouts do Flamengo. E ele está fritado por lá. É questão de tempo para o Sene ser demitido do Flamengo. Ainda bem que estamos bem resolvidos hoje. Não fica aquele negócio, aquela viúveis, né? De, putz, será que o Sene vai voltar? Não, hoje estamos muito bem com o Voivodos. O que o Sene fez aqui, ninguém vai apagar. O maior técnico da nossa história até então. Conquistou muita coisa por aqui. Mas tá aí, tentou levar cinco jogadores do Fortaleza. Um que, pelo amor de Deus, Gabriel Dias. Outros dois, eu até entendo. David e Felipe Alves. O Quinteiro, já não sei tanto se caberia no Flamengo. E o Romarinho também acho que não teria tanto nível para lá, tá? Mas essas são as informações. Áudio vazado do analista de scouts, né? O Drummond. E o Portal Futebol Cearense trazendo com exclusividade os nomes, tá? Os cinco jogadores que o Sene pediu. Felipe Alves, Quinteiro, Gabriel Dias, que hoje está no Ceará. Romarinho e David. Não vai levar, não sai. Daqui a pouco o Sene que sai do Flamengo, tá? Mas e aí? O que é que você achou de toda essa história? Diz lá nos comentários, tá? Não esquece de deixar teu like. Se inscrever no BL. Se tornar membro a partir de R$ 2,99 por mês. Ajuda demais, demais o nosso trabalho. Beleza, rapaziada? Então é isso. Um abraço. Até a próxima. E bora, Leão. Valeu, Sene. Bye, bye.